Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar do treinamento intervalado e suas variações, intensivo e extensivo. O treinamento intervalado nada mais é do que trabalhar estímulo-resposta, havendo, então, intervalos entre os estímulos, os repousos, que nós chamamos, que podem ser ativo ou passivo. Então, o treinamento intervalado, a diferença para o contínuo é que o contínuo-estímulo é, como o próprio nome diz, contínuo, e o intervalado nós temos estímulo e resposta, ou seja, repouso, intervalo, pausa, após os estímulos. E esses estímulos e estas respostas são dependentes. A intensidade do estímulo determina o tempo da resposta. E, assim como o método contínuo, pessoal, o método intervalado é excelente, tanto para o emagrecimento, fins estéticos, quanto para a melhora de uma técnica esportiva, do rendimento esportivo, para o desenvolvimento da resistência aeróbica, que, por consequência, eleva o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. Eu trouxe para vocês, então, as representações gráficas do treinamento intervalado. Observem, à esquerda de vocês, nós temos o intervalado intensivo. O intervalado intensivo tem a proposta de trabalhar intensidades altas. Essas intensidades, geralmente, são entre 80% e 95% da frequência cardíaca de reserva. Então, como mostra a escalinha de Borg, escalinha de Borg na alta intensidade. E, pela intensidade ser alta, o repouso é mais prolongado. Então, nós trabalhamos, geralmente, pessoal, geralmente, estímulos entre 30 e 60 segundos e o repouso 1 minuto e meio, 2 minutos, ou até mais, dependendo do indivíduo. Então, veja, existe uma relação entre a intensidade e o tempo de intervalo. Tudo bem? Enquanto que, à direita de vocês, nós temos o intervalado extensivo. Por que o intervalado extensivo é chamado desta forma? Porque, agora, o estímulo é um pouco menor na intensidade quando comparado ao intensivo. A intensidade é moderada ou até moderadamente alta, querendo ir para o alto. Entre 70% e 80% da frequência cardíaca de reserva. E, pela intensidade ser menor, eu encurto o intervalo. Também, tendo essa relação entre a intensidade e a resposta. Geralmente, pessoal, mais uma vez, geralmente, pois não é uma regra, os intervalados extensivos trabalham com estímulos entre 2 minutos, 3 minutos, e o repouso, geralmente, é 30 segundos, 1 minuto. Então, você vai analisar a relação entre a intensidade e o tempo de recuperação. Então, eles são exatamente o contrário um do outro. Por isso que, aqui no gráfico, nós temos o estímulo mais curtinho, o repouso mais prolongado, no intensivo, e no extensivo, o estímulo mais prolongado e o repouso menor. E eu trouxe para vocês exemplos práticos, levando em consideração, pessoal, aqui, 12 minutinhos de sessão. Apenas um raciocínio, apenas uma hipótese. O que eu quero estimular é a criatividade de vocês, respeitando as variáveis. Pois bem, olha só. Vamos pensar que cada estímulo é 1 minuto, e cada repouso, cada resposta, são 2 minutos. Então, nós temos um intervalado intensivo, beleza? É um intervalado intensivo, eu vou trabalhar entre 80% e 95% da frequência de reserva. Só que aqui, pessoal, eu tenho uma representação do intervalado intensivo progressivo, ou crescente. Olha só que bacana que você pode fazer. Começa com 80%, descansa, aumenta para 85%, descansa, aumenta para 90%, descansa, e fecha lá com 95% e descansa. Então, é uma forma bem interessante para você ir progredindo a intensidade ao longo do treinamento que você prescreveu. Bem interessante essa proposta para trabalhar a motivação do praticante. E, da mesma forma que nós temos o progressivo, esta representação que vocês estão vendo é o intervalado intensivo decrescente, ou regressivo, aonde eu faço o contrário. Trabalhando na mesma lógica de 12 minutos, 1 minuto de estímulo para 2 de repouso, vamos pensar o seguinte, começa com 95%, descansa. Reduz para 90%, descansa. Para 85%, descansa. E reduz para 80% e fecha. Então, veja como você pode trabalhar aí diferenças na progressão ou na regressão. Esse aqui também é muito interessante porque você vai trabalhar a progressão e a regressão. Então, intervalado intensivo, progressivo e regressivo, ou intervalado intensivo variado. Porque, olha só, ocorre uma oscilação da intensidade ao longo do treino, subindo e descendo. Por exemplo, olha só que bacana, você trabalha aí 80%, descansa. Sobe para 90%, descansa. Volta para 80%, descansa. Sobe para 90% novamente e descansa. Então, veja como você vai oscilando dentro da faixa do intensivo, que é 80% a 95%, respeitando o volume de trabalho. Um minuto de estímulo para dois minutos. Foi a minha opção que eu fiz para mostrar para vocês de repouso. E nós também temos o intervalado extensivo, progressivo. Da mesma forma que o intensivo, progressivo. Só que agora, o que acontece mesmo? Muda-se a intensidade do estímulo e o tempo de repouso. É o contrário, fiz simplesmente o contrário. Olha só, 12 minutinhos. Só que agora, o indivíduo faz dois minutos de estímulo e um de repouso. Porque a intensidade é um pouco menor do que o intensivo. Vamos para o exemplo? Olha só que bacana. 70% descansa. 73% descansa. 77% descansa. 80% descansa. Então, eu respeitei a faixa que a literatura preconiza. 70% a 80%. E trabalhei aí uma progressão. Dessa forma, intervalado extensivo, progressivo. Ou intervalado extensivo, crescente. E da mesma forma, nós temos o regressivo. Então, nesse caso agora, para que vocês peguem a ideia da progressão e regressão, eu fiz um exemplozinho aqui. Olha só. Do regressivo, 80%. Começa o treino. Descansa. 77% descansa. 73% descansa mais uma vez e fecha lá com 70%. Novamente, respeitei a faixa, só que agora eu fiz uma regressão. Agora foi um intervalado extensivo regressivo ou intervalado extensivo decrescente. Muito legal, não é verdade? E da mesma forma que nós temos o intensivo variado, trabalhando progressão e regressão, o extensivo também tem variado, trabalhando progressão e regressão. Curte o exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só. 70% descansa. Aumenta para 75%, descansa. 70% novamente reduzindo. descansa e aumenta, aumenta 75% e descansa. Então veja, eu optei 70% a 75%. Poderia ser feito entre 70% e 80%, entre 75% e 80%, isso você decide na sua prescrição. Mas o importante é respeitar o que o método preconiza. Pois bem. E tem um que é muito bacana, bem interessante, que você pode trabalhar os dois métodos ao mesmo tempo. Olha só que fantástico. Você pode fazer o intervalado intensivo e extensivo. Nós chamamos isso de intervalado misto ou intervalado intensivo e extensivo. Por quê? Porque eu opto em trabalhar estímulos e repouso dos dois métodos. Então eu separei um exemplozinho aqui para vocês, só para plantar a sementinha. Olha lá. 70% descansa, sobe para 90%, descansa. Desce para 70%, descansa e sobe para 90%, descansa. Então veja, 70% é um estímulo extensivo. 90% é intensivo. Se vocês perceberem aqui, eu não coloquei a relação entre tempo e descanso, justamente porque está com os dois métodos. Mas raciocina comigo. Eu posso fazer da seguinte forma. Este primeiro estímulo aqui, dois minutos e descansa um minuto. Este aqui, um minuto de estímulo, descansa dois minutos. E aqui eu faço igual ao primeiro e aqui eu faço igual ao segundo. Então eu trabalho oscilações dos dois métodos, faço intensidades diferentes e trabalho volumes diferentes. Isso é muito legal. Então, pessoal, um método intervalado, existem diversas formas de você prescrever. Basta você estudar muito, entender os conceitos e pôr na sua prática. Isso que é interessante. Então a minha ideia com este vídeo, pessoal, era mostrar alguns exemplos para que vocês possam raciocinar e criar, desde que respeitem a teoria e respeitem as variáveis de cada método. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.